Fala galera, beleza? Vou dar uma dica de como adicionar botões virtuais no seu Android, aquele que aparece aqui embaixo. Então vamos lá. Vocês baixam o explorador do sistema, que no caso o meu é o Hot Explorer. É o Hot Explorer, cadê? Ele que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então vocês vão na pasta System. System. Vocês necessitam de Hot. Boot Prop. Acham esse arquivo. Abrir com o editor de texto. Sim. Eu estou testando no meu SK504. Já testaram no Galaxy S3, no Easy V3. Tudo funciona. Caso o seu aparelho é Entelope, não me responsabilize. Entelope, só restaurando a rompa. Então vamos. Vocês adicionem na última linha este código. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É o que é mo.hw mais case igual a zero. Copiado? Então vamos lá. Salvem. Salvar alterações. Agora reiniciar um aparelho. Vê que não tem botão ali, virtuais. Rebote. Reiniciar. Ok. É só esperar ele reiniciar. Para vocês deixarem a Navibar transparente, clicação e botão virtuais, vocês usem o Gravity Box. Eu desativei as luzes da navegação do meu com Gravity Box. Ele vai ficar de acordo com o sistema que você está usando. Se você estiver usando da Sony, vai ficar igual dos Xperias. Se você estiver usando da LG, vai ficar igual da LG. Se for Android puro, vai ficar igual Android puro. Como vocês podem ver, botões virtuais mais ativadas com sucesso. Viram? Então é isso, galera. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, favorita e inscreva-se no canal. E até nosso próximo vídeo. E até nosso próximo vídeo.